Olá, no vídeo de hoje do Ponte da Ciência, vamos apresentar a Química, a Ciência e Conceito, episódio 2, elementos. Conceitos dessa ciência serão abordados para vocês se familiarizando com os conceitos importantes da Química, de forma construtiva, didática e pensativa. Então, vamos nessa. Átomos diferentes possuem números diferentes de prótons e elétrons, daí vem as diferenças nas propriedades físicas da matéria. Tipos diferentes de átomos são chamados de elementos químicos. Existem 118 elementos conhecidos, onde cada elemento é composto por átomos específicos. Vejamos, cada elemento é associado a um símbolo químico, formado por uma ou duas letras. A primeira letra é maiúscula e a segunda, quando presente, é minúscula. Por exemplo, o hidrogênio é representado pela letra H maiúscula e o magnésio é representado por MG, duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. A tabela periódica é composta desta forma, por período e grupos, o período na horizontal e o grupo na vertical. A tabela é classificada e organizada da seguinte forma, pelos outros gases compostos por hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e selênio. Pelos metais alcalinos, compostos por lítio, sódio, potássio, úbidio, césio e frâncio. Pelos metais alcalinos terrosos, compostos por berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Pelos metais de transição, compostos por escândio, escândio, titânio, venádio, crômio, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, ídrio, zicônio, nióbio, olibidênio, tecnécio, rutênio, rádio, paládio, prata, cadmio, ráfnio, tântalo, tuguistênio, rênio, ósnio, ilídeo, platina, ouro, mercúrio, rutinforio, dúbnio, ceaborgio, bóreo, rácio e copérnice. Pelos metais pós transição, compostos por alumínio, galho, índio, estânio, talho, chumbo, bismuto e polônio. Pelos semimetais, compostos por boro, silício, germânio, arsênio, antimônio e telúrio. Pelos halogênios, compostos por flúor, cloro, bromo, iodo e estato. Pelos gases nobres, compostos por hélio, neônio, argônio, crictônio, chinônio e radônio. Pelos disprósio, ólmio, hérbio, túlio, itérbio e lutécio. Pelos actinídeos, compostos por actinio, dório, protactinio, urânio, netuno, plutônio, amerício, curio, bricélio, califórnio, estênio, férmio, férmio, mendelévio, nobelio e laurencio. E por fim, pelos elementos das propriedades desconhecidas, como mentinério, damarstadítio, rontigênio, nióio, flerônio, moscóvio, nivermório, tenesso e oganassônio. Esses são os 118 elementos que compõem a tabela periódica, atualmente, formado por seus grupos e períodos. Além disso, cada elemento tem suas características básicas, mas muito fundamentais, que diferencia eles dos demais. E essas características são lidas da seguinte forma. Vamos pegar o elemento lítio. Ele pertence ao grupo dos metais alcalinos terrosos. Ele está no período 3. Essa aqui é sua classificação. Temos a sua nomenclatura, LI. Em cima do símbolo do elemento, temos o seu número atômico, que no caso do lítio, é 3. Abaixo do símbolo do elemento, temos o seu nome, nesse caso, o lítio. E, abaixo do nome do elemento, temos sua massa atômica, que no caso do lítio, é de 6,941. É dessa forma que analisamos as características e as propriedades de cada elemento da tabela periódica. Agora, para sintetizar. O número atômico é composto pelo número de prótons que o átomo contém e também pelo número de elétrons. Os elementos são diferenciados por seus números atômicos, pois cada elemento possui um número diferente de prótons. A massa atômica é a massa medida de um átomo típico de um elemento em questão. Período é a linha de elementos na tabela periódica. Grupo ou família é a coluna de elementos na tabela periódica. Grupo de elementos possuem propriedades físicas químicas semelhantes. Nosso segundo episódio termina por aqui. Aguardo vocês na próxima com novas abordagens para você conhecer e reaprender os conceitos básicos dessa ciência fascinante. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com todos os seus amigos. O ponte da ciência é ciência. Até a próxima. Tchau!